Atenção, ficou pra último a generosidade. Partida para o oitavo palio do programa. Sá agrupadas, Garota do Verde vai pra dianteira, Buenaditia segundo, Risa terceiro, já tomando o segundo lugar, Gatô quarto, terceiro, já briga pelo segundo, Buenaditia vai em quarto, Tecnegra em quinto, Rechercher em cinto, briga do dia em sétimo, Moê Rosé vai em oitavo, as oito primeiras, já vão para o final da reta oposta, e já vão descer a grande curva, vai lá por fora, Gatô carrega, empalheira e domina, vai para a ponta nos mil metros, tira meio corpo para a segunda, que é a Garota do Verde, enquanto Buenaditia vai em terceiro, Gisla em quarto, Tecnegra em quinto, são as cinco primeiras, Rechercher vai na sexta colocação, depois aparece Moê Rosé, a seguir Sul Blue, dica do dia, depois Vipstar, a seguir aparece a generosidade, assim as competidoras já vão para a primeira parte da grande curva, e a ponta é sempre de Gatô, trazendo vantagem, enquanto o Garota do Verde vai em segundo, Buenaditia e Gisla vão brigando, Tecnegra faz palilho para as duas em quinto, são as cinco primeiras colocadas, comporam a última curva, e já entram pela grada final, algumas vieram aqui pela grada, ele foi lá comprometendo a narrativa, aqui pelo lado de fora, Gatô vai mantendo vantagem, Buenaditia ficou lá por dentro, cruzaram os quatro centros, Gatô e Garota do Verde vão brigando pelo primeiro lugar, enquanto o Rechercher por dentro delas, tenta ganhar terreno também, a seguir Vipstar ganhando terreno lá por dentro, vão passando pelos dozeira, Vipstar arranca sobre Garota do Verde, Buenaditia lá por dentro vai domilando, tirando meio corpo, Vipstar em segundo, Vipstar, Buenaditia, vão passando pelos cinquenta, Buenaditia, Vipstar, Vipstar, Buenaditia, cruzam a faixa final. Tá aí o resultado do oitavo páreo do programa. Depois falam que a gente puxa...